Senhoras e senhores, estamos de volta aqui com Legendários. E aqui do meu lado agora eu tenho o Felipe Solari. O Felipe Solari fez uma coisa incrível. Ele foi viver junto com uma tribo indígena onde? Lá, tribo Ingaricó em Roraima. Ingaricó em Roraima. Não é Roraima, é Roraima. É, a gente aqui falava Roraima, mas eu tomei uma bronca no meu Twitter, é Roraima, certo? E ele foi ver como é que é, se é possível hoje em dia ainda viver longe da civilização. Longe de várias facilidades que nós temos aqui. E você, com certeza, voltou com muita experiência, né? Fez falta muita coisa ali, né, Mion? Coisas que a gente não se dá conta no nosso dia a dia. Até mesmo uma escova de dente, uma pasta de dente, a gente não tinha lá, escovamos o dente com o dedo. Então, essa experiência valeu muito pra voltar diferente. E realmente, você só sente mesmo quando você pisa no lugar, sabe? E por que chorou? Ele chorou, gente. Ah, por que foi? Ah, a gente vai ver agora. Felipe Solari, por que que ele... Eu soube que ele tomou bronca no índio, viu? E aí deu uma chorada, né? Não, não foi. Ó, o Mionzinho tá bravo ali, ó, no cantinho dele. Roda, Diego e Sola. Vamos ver Felipe Solari sobrevivendo o Mais Uma Aventura na tribo em Garicó. Vai! Na semana passada, vocês viram tudo que a gente passou até chegar na tribo em Garicó, em Roraima. Senhoras e senhores, chegamos! Hoje, vocês vão ver como foi esse nosso primeiro contato com eles. Só porque eu vim pra cá, eu não paro de ir no banheiro. Banheiro pra cá? Eu sou ser humano, eu preciso ir no banheiro, só que eu tenho vergonha. Olha a situação. Que delícia! Tá gelada! Dá pra isso ir no banheiro. Bom, a gente acabou de deixar as coisas aqui. As atividades na aldeia já se encerraram, já tá todo mundo meio dormindo. Chega aí que a gente vai dar uma voltinha. Agora a gente vai lá no posto de saúde pra fazer uma visita lá pro pessoal que trabalha nessa questão de saúde indígena. Que não são indígenas aqui. Não, não são indígenas. Dá licença. Eles estão acostumados com a presença de vocês, com a presença da saúde aqui. Agora, e a gente, por exemplo? Uma equipe de filmagem que chegou aqui. Como você acha que é a nossa recepção aqui? Pra eles, vocês são pessoas diferentes que estão chegando aqui. E eles não estão acostumados com isso. Então, eles nem sabem o que é uma equipe de reportagem. Essa comunidade aqui é característica porque é a que mais se assemelha à Arianomami. Certo. Que são indígenas propriamente ditos, entendeu? São os mais... Andam nus na mata. Mas aqui eles mantêm a língua deles ainda. Certo. Choca a gente ver um índio de relógio. Choca a gente ver um índio de calça jeans. E na verdade, não... A gente vê que eles estejam pelados. Pois é. E também não tem problema nenhum deles estarem com a calça jeans, entendeu? Ou seja, a gente não pode ser hipócrita, mas eu fui lá e eu vi um índio de calça jeans e ele não estava pelado. Qual que é a maior preocupação de vocês aqui nesse momento, nessas regiões que vocês estão visitando? São todos. Assim, os problemas de saúde que nós encontramos aqui, nós corremos os mesmos riscos. Quais são esses riscos? Principalmente aqui a malária, né? E assim, modificar uma cultura assim, antiga, é muito difícil. Difícil, né? E o resto do pessoal da aldeia está tudo dormindo. O cara dorme cedo, senão o canaimé pode pegar o cara. E o canaimé é quem é? O canaimé é um ser mitológico dessa região. Certo. Porque ele anda de noite, aí tu está parado no lugar, aí tu ouve aquele assim, ó. Tu não ouve nem de onde vem. Aí daqui a pouco aquela mão faz assim no teu ombro. Ai, tu olha pra trás, não tem ninguém. Bom dia. É muito cedo, não sei que horas são, estou sem relógio. Aqui é o lugar que a gente dormiu, aqui é o lugar que estava cheio de rede, na verdade. Em cinco minutos a gente acordou, todas as redes foram retiradas e começou uma reza. A gente sabia que começava cedo, a gente só não sabia que era tão cedo assim. Sem dó, ou seja, os caras chegaram aí apitando, fazendo um barulho e botando a gente pra fora da cama. Não tem muito papo não. Mas agora, por exemplo, eles estão rezando e a gente não sabe ao certo o que fazer. A gente fica parado olhando, né. Não sabe se a gente pode participar até, né. A gente não vai participar até alguém chamar. A gente tem que participar. Ou se a gente tem que participar, enfim. Mas isso a gente vai descobrir, né. Eles estão dançando aí desde que o dia amanheceu, assim, sabe. E a gente acordou, ficou só os paulistas lá, a equipe de gravação, junto, conversando só a gente. E eles lá, ó, dançando, 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 dançando. E eles ficaram até a hora que a gente entrasse, cara. E se a gente não tivesse entrado agora, eu acho que eles teriam ficado até, não iam ter parado pra comer, não iam, sabe, cara. Então na hora que eu entrei lá, eu me desmontei por isso, assim. Eu entendi tudo na hora que a piseira entra, eu entendi tudo que eles queriam. Depois do ritual da reza, as pessoas mais experientes da tribo dividiram com a gente os seus pensamentos sobre o homem branco. Como nós temos segurado bastante A gente não entrar, não índio, aqui na nossa terra. E valorizemos nossa comida, nossa bebida. Eu sei que tem outra pessoa, não considera os povos indígenas como irmão, como irmã. Eles destroem. Eu sei que o parente de vocês, mas não quero dizer que o parente de vocês tem um branco que destrói a floresta. Contamina o rio, os garimpeiros, fazendeiros, desmatamento das florestas. Eu quero me sentir com vocês como se fossem irmãos, como se fossem uma família. O carinho que aquelas pessoas tinham com as outras é uma coisa que eu não vejo faz muito tempo na minha vida. Duas culturas diferentes puderam se integrar, se conhecer. O louco mesmo foi entender o Felipe abraçar a causa. Meu nome é Felipe Solari, eu sou o apresentador. E esse ano eu fui incumbido de fazer essa missão que é colocar a ecologia. E falar de ecologia não é tão fácil assim onde a gente vive. Os valores são diferentes. Então hoje aqui pra mim, o trabalho se misturou com o pessoal. E agora há pouco eu tive a experiência de entrar nessa roda com vocês e pisar no chão com vocês. Estar aqui é entender de onde viemos. Porque aqui ninguém atualiza o celular, ninguém vai ser assaltado no semáforo, não tem o carro doando, não tem espelho. Aqui, a gente divide a comida, a gente conversa olho no olho, cuida das crianças, da terra, da nossa terra. E no fim de tudo percebemos que se existe algum risco, algum medo é da gente. E dos caminhos que estamos tomando. Será que um dia a gente volta a viver assim?